Bem amigos, estamos aqui com a prefeita Francimar Azeredo. Tudo bem, prefeita? Tudo ótimo, graças a Deus. E depois dessa pandemia que se foi, cidade parada, agora volta-se a sorrir, volta o Festival do Maracujá. Como que está a expectativa para essa noite de sábado, esses preparativos e as novidades aqui em Travessão? A expectativa é a melhor possível, né, Carlos Jorge? Como bem você falou, depois de dois anos, né, todo mundo preocupado, com medo. Perdemos várias pessoas queridas, não só no nosso município, mas no Brasil inteiro. E hoje a gente está aqui, retomando a festa do Maracujá e dando essa importância que é hoje aqui, entregando esses veículos, não só para a Secretaria de Obras, Planejamento, Fazenda, Saúde, tendo entendimento que o SF aqui de Travessão precisava muito, tem uma carência muito grande para esse veículo, então agora as nossas agentes de saúde, nossa enfermeira, vão poder estar indo nas residências, fazendo curativo, levando vacina, aqueles pacientes acamados. E o investimento, além de cinco ruas que nós estamos pavimentando aqui na cidade, com recurso próprio, fizemos uma parceria também com o Governo do Estado e a Secretaria de Infraestrutura, aonde foi licitado agora no dia 26, 6 milhões de reais que vão estar contemplando 12 ruas aqui também na comunidade Travessão da Barra. Então, um pacote de obras aqui para o distrito, né? Um pacotão de obras aqui para a Travessão, a Travessão está sorrindo. Essa frota que a senhora entregou hoje é recurso próprio, convênio? Recurso próprio. Nós estamos comprando 12 automóveis de grande porte, como caminhão, ainda falta chegar três de iluminação pública, o caminhão fossa, duas patrols, duas retas, então a gente está a trator que a gente está comprando também, então nós estamos renovando toda a frota da Prefeitura para poder oferecer um serviço de qualidade à população. Saindo um pouquinho de Travessão, a senhora na semana passada fez uma abordagem com relação à obra, a retomada das obras da Orla de Santa Clara. Como que está essa, em que ponto está essa questão da obra de Santa Clara? Então, o Estado já depositou dinheiro nos cofres da Prefeitura, a gente já solicitou à empresa a retomada da obra, eu acredito que até quarta ou quinta-feira a empresa vai estar no município, ela só está se organizando para ela voltar com força total na Orla de Santa Clara, para a gente concluir de uma vez por todas. A obra de drenagem em Santa Clara foi um assunto também abordado, deu deserta a licitação pelo que a senhora informou. A senhora está acompanhando esse edital de perto, apesar de ser uma regra básica, um recurso do Estado, um compromisso do Estado, a senhora está acompanhando o edital, as mudanças no edital, porque deu deserta, certamente deve ter algum jabuti, alguma informação lá que não agradou as empresas, né? Então, Carlos Jorge, a gente, nós somos os maiores interessados, então, com certeza, nós estamos acompanhando de perto. Semana passada estive ao Rio de Janeiro, estive com o governador, estive com o secretário das cidades, o Uruan, e ele informou que devido, são oito meses que fez o projeto, encaminhou, então levaram oito meses. Quando finalmente aconteceu a licitação, já tinha dado essa defasagem de oito meses, aumento do diesel, tudo aumentando, então ele reajustou essa tabela de preços, e vai acontecer a licitação novamente, com o preço já certo, atualizado, vai acontecer no dia 26 de agosto. 26 de agosto tem os prazos legais, ele deu uma... se correr tudo bem, vamos ser assim, bem otimistas, que não tenha recurso de licitação. Ainda até setembro, outubro, inicia essa obra? Eu acredito que depois da licitação, acredito que uns 20 a 25 dias, a gente começa, se Deus quiser. Prefeita Francimara, mais uma vez, prazer conversar com a senhora. Prazer todo meu. A última vez que estivemos conversando foi sobre a patrulha rural, e agora falando de obras, é muito bom saber que as coisas estão acontecendo. É verdade, Carlos, já a gente está trabalhando muito, e vem muitas novidades por aí, pode ter certeza. Não espolhe para a gente, tem alguma novidade? Tem mais umas pavimentações para ser feita, asfalto para ser feito, em comunidades que deseja tanto, mas eu só vou esperar ter a certeza para poder falar com o concreto. A senhora falando de calçamento, Gargaú, tem uma rua lá que ficou linda, estive também semana passada lá, muito legal, né? Mas na Barra Velha, né? Sim, a gente vai estar fazendo também na comunidade Sossego, vamos estar contemplando também a comunidade Floresta e Praça de uma pessoa. Prefeita Francimara, um abraço. Outro para você, para todos os seus seguidores, obrigado pelo carinho. Aí, minha gente, conversamos aqui com a prefeita Francimara Zeredo, dando um show de comunicação, né? E, é claro, com boas notícias. Um abraço. Obrigada, Carlos Jorge, obrigado.